Alô galera da Estrela da Terra, essa música, especialmente a todos vocês. Meus amigos falam que eu sou demais, é somente ela que me satisfaz, é somente ela que me satisfaz, você só colheu o que você plantou, por isso é que nos falam que eu sou um sonhador, me diz o que ela significa pra mim, se ela é um morango aqui do Nordeste, está nos mãos e diz, sou cabra da peste, apesar de colher as batatas da terra, hoje sou mulher e vou até pra guerra, se vou! Ai, amor, ai, amor, ai, ai, amor, é amor. Música Música Tava tanto sonho quando ela apareceu, Música Meus olhos que fascinam logo estremecer, Música Meus amigos falam que eu sou demais, Música Música Mas é somente ela que me satisfaz, Música É somente ela que me satisfaz, Música Por isso é que nos falam que eu sou um sonhador, Música 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 Se ela é um morango aqui do Nordeste, Música 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 Essa voz que chega devagar, pra perturbar, pra enlouquecer Dizendo pra eu pular, de olhos fechados Essa voz que chega a debochar, no meu valor mais ocular Eu me vejo ganhar asas e voar De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu, pode ganhar Minha amiga, minha namorada Quando é que eu posso te encontrar? Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez, se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz desse desconhecido Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, 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 não é permitido Talvez, se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz desse desconhecido De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar mateiro aflito procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa Essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limites, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa Que usa esse medo de me amar Sou seu menino Paz em mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Minha que te dá amor Sou seu destino Bem uma da sua dor De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar mateiro aflito Procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa Essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limites, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa Esse medo de me amar Sou seu destino Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Vim aqui te dar amor Sou seu destino Bem no mal da sua dor Seu desejo de mulher Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando este ser Torturando este ser que te adora Voltar Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas, meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Estou doente Por ti Que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando este ser que te adora Volta Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas, meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Estou doente Quero mandar um abraço Todo especial Ao meu amigo Giovanni Marcelo E um abraço também Muito especial Ao meu pai E minha mãe Que devem estar me curtindo Nesse momento Quero vadura Quero vim Quero vim Quero vim Quero vim Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais me ver Ô meu amado Por que brigamos Não posso mais me ver Ah, fui sempre chorando Oh minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo fundo Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Tem a impressão desse amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Essa é pra aqueles que estão apaixonados Já é tarde E quase madrugada eu não dormi Com você o pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo Se morrer, ele irá morrer junto comigo E eu dormi E eu dormi Sozinha Ao se verem Meus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Uma impressão Uma impressão Irá sentir o meu calor E vai Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as tuas mãos A minha fada E ver com a paz desse amor Como pode Dois seres como nós Viver assim E o louco por você Você por mim E agora tão distante Sem amor Vai dormir E sonhe com nós dois no paraíso E mostradas caminhando Isso infinito E pra sempre Desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha se verem Meus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Uma impressão Irá sentir o meu calor Tu vai Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as tuas mãos A minha fada Vivendo na paz Viver na paz Não tem chuva Não tem chuva Não tem chuva Não tem noite Não tem dia Cada cidade que passo Levo alegria Quantas estrelas Quantas estrelas Já vi Minha felicidade Minha vida é segurar As estrelas Do poçante Louco na estrada Feira no volante Louco Apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade No seu coração No seu coração Onde vai ser o caô Ao meu caminhão Minha vida é segurar As redes do poçante Louco na estrada Feira no volante Louco Apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o caô Ou vai no caminhão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Mais um viajante Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho, preciso de você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer O vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Com minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Posso ter o tempo e eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou Faço da noite criança da estrela esperança Abajú do ar Cubo de plumas meu peito que é como um leito pra te refusar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Se teu coração me acompanha em forma de manhã pra eu te cantar Quando eu te toco Quando eu te toco arrepio Pra desbotar a saudade Pra desbotar a saudade Apago seu nome na areia Sem deixar sinal Apago seu nome na areia Sem deixar sinal Passo da noite criança da estrela esperança Abajú do ar Cubo de plumas meu peito que é como um leito pra te refusar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Se teu coração me acompanha em forma de manhã pra eu te cantar Logo te toco arrepio Logo te toco arrepio Me vejo menino Parece que vou continuar Coando teus braços me aperta Tua voz me desperta pra eu te amar Água nascente da serra Que lavam as pedras imóveis no chão Ó entre matos e campos Riachos e rios Pegados e ribeirão Paca esse peito meu Pra desbotar a saudade Apago seu nome na areia Sem deixar sinal Apago seu nome na areia Sem deixar sinal Apago seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga o seu nome na areia Sem deixar o sinal Apaga o seu nome na areia Outra vez Eu vim matar minha vontade Outra vez Voltei pra você saudade Outra vez Voltei pros meus braços de novo Voltei te pedindo socorro Por Deus eu te quero, eu te quero Eu te quero Outra vez Meu corpo eu entrego a você Outra vez Eu não consegui te esquecer Outra vez Eu quase morri de paixão E capotei meu coração Por Deus eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Por Deus Por Deus me ajude, eu preciso encontrar Minha paz Por Deus eu te quero, eu te adoro Te amo demais Por Deus me ajude, eu preciso encontrar Minha paz Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu não consegui Glenn For eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Minha vida Sem você meu mundo é deserto É uma estrada perdida Por Deus eu te quero, eu te adoro Te amo demais Por Deus me ajude Eu preciso encontrar minha paz Por Deus eu te quero, eu te adoro Te amo demais Por Deus me ajude Eu preciso encontrar minha paz Depois de muito tempo acordado E acansado de todo sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Me sorrindo, me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando as paixões recolhidas Em delírio escrito felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando as paixões recolhidas Em delírios de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Em desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver E não te ver Todo amor parece no começo Um mar de rosas Mas é triste uma lágrima Que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa Até demais Amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão É uma ilusão querer Que a vida Seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos Do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração E alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde No olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe Continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo Pra viver em paz Quando um grande amor chegar Te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz no inferno um paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pode ser capaz De tudo a gente pode ser capaz Sempre quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem mil amores 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 Que jeito, não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim, você está grudado em mim. Quando tento me divertir, nos lugares que eu quero ir, você sempre está, de algum jeito está, eu te encontro em qualquer canção, você vive em meu coração, e eu aceito. Não tem jeito, não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim, você está grudado em mim. Se você ainda quiser voltar, não demore, eu não sei ficar, desse jeito. Não tem jeito, não precisa nem me avisar, basta apenas você chegar do seu jeito. Não tem jeito, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim, você está grudado em mim. Não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim, você está grudado em mim. Não tem jeito, não está sendo fácil viver assim, você está grudado em mim. Não tem jeito, não está sendo fácil viver assim, você está grudado em mim. Não tem jeito, não está sendo fácil viver assim, você está grudado em mim. Não tem jeito, não está segurança, sim, você está grudado em mim. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti